Esse gosta de música. Cadê o homem que tava tocando naquele dia, Raimundão? O homem vai se embora, não tá malhão, mas vai chamar aí de novo, né? É, Raimundão. Vai no bar, né? É. Olha aí, ó. Abacate, goiaba, maçã. Olha aí, ó. Brilhar, brilhar aqui nos tomates, galera, ó. Olha aí, ó. É só o Raimundão aqui que tem no mercado, sentando esse tipo aqui, ó. Pimentão, tudo organizadinho. Ó, limpeza em primeiro lugar. O homem aqui é higiênico demais, vocês tão vendo aqui, ó. É sucesso, não tem pra ninguém, não. Só tá Raimundão, ó. Só tá Raimundo. É, show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó. Você tá girando o Raimundão. Bota quente, Raimundão. É sucesso, papai. Não tem pra ninguém. Girimum, abacaxi, uva, melancia, pequena melancia, grande. Raimund, hoje tu tem fruta mesmo de qualidade, né? Olha, cara. Tem que tá... Nós me dá, hein. Até a tarde, né? Se Deus quiser. Redemina a metade de hoje, né? Hoje e amanhã sai tudo. Porque tá bonito. Agora ele deu resto. Ué, Raimundo é sucesso aqui no box. Raimundo é show, papai. Cuida, galera. É o Raimundão, ó. Esse é o sucesso aqui de Itapipoca. Cuida, galerinha. É show, papai. Tamo junto e misturado. Nosso amigo Raimundo. Box 55, galera, ó. Vizinho, a rainha da banana, Ruth. É show, papai. Tamo junto e misturado. É sucesso. É show, papai. É o Raimundão. Das frutas.